Vocês não entendem, ou não querem entender Não escutam a voz, é verdade Prefere a mentira que cês podem ver Vocês não entendem, ou não querem entender Não escutam a voz, é verdade Prefere a mentira que cês podem ver Vocês adoram vir julgar o meu conhecimento Enquanto expressam em poesia e ritmo Mas não pensaram em reparar no meu talento Pois nunca chegaram perto do meu lado íntimo Coração e poesia descritos em uma letra Te mostram aquilo que é mais liberto Sem as ideias, trancada, sete chaves Se você entender melhor como funciona o meu dialeto Se tu não peita a banca, rema, nós estanca Brincar e nós te desbanca, cuidado pra não bater de frente Tu se acha o forte tenta, mas não pode Por seu verso é fraco e um, tanto quando é incoerente Esse ano é liricoso, no flow psíquico Métrica, empírica, um tanto incontestável Faço lupante sem tema, isso não é problema Mas essas poemas dentro de um mundo maleável De teoria variável O mundo tá cheio de pensamento do mundo Minha vida tá farta A breve guerra fria contra o meu próprio sistema Sem calor nem poesia, nada aquece a minha alma Pra quem critica te lembro que a gente segue vivo Somos herança farroupilha que ficou pra trás Mostrando que quem luta hoje serve de incentivo Pra que os mano ergam as canetas e componham mais Vocês não entendem Ou não querem entender Não escutam a voz, é verdade Prefere a mentira que cês podem ver Vocês não entendem Ou não querem entender Não escutam a voz, é verdade Prefere a mentira que cês podem ver Faço parte da minoria que ainda possui uma mente própria Tendo autenticidade, mesmo cercado de cópia Deixa para trás, erro que nos atormenta É difícil, mas é um ponto vitalício Quanto vem dando da cobra Não cobra se não quer ser cobrado Mas deixa o pensamento sempre bem calibrado Vejo pessoas atirando os defeitos Umas nas outras esquecendo que depois O calibre vem dobrado Busco fazer meu nome, não busco ser renomado Me diz qual mais respeitado O termido ou amado O pré parando Como o voz tá preparado Para o destino que a todo já está determinado Crianças nascem com Android Adultos que esquecem com esteroide MCs tentam chegar perto das coisas E age em Freud Enquanto os valores testem Vejo que os preços sobem Coisas boas passam batidas E as ruins nunca descobrem Vocês cobrem a sujeira E diz que nós é mente suja Só porque nós não camuflar A maldade do olhar A expressão, opiniões Pois conhecemos liberdade Pode arrancar nossa língua Mas não irão nos calar A escala um time é fácil Colocando apenas os melhores jogadores Descartando todos os juniores Um mundo de opressores Um mundo contrário Onde vemos amores Transformando-se em dores Vi sonhos abandonados Por seus sonhadores E obras inacabadas pelos criadores Vi gente fazendo cena Nem sendo atores O rap está caindo Também ouvi rumores Mas então deixa que eu assumo esse posto Fazendo o oposto do que já esperam Não quero ser a voz daqueles que falaram E sim a atitude dos calcos fizeram Sou rugido do leão Faço hipocrisia Sou invisível igual o camaleão Para o sistema Mas eles veem essa força fora do comum Que infecta a reptospirose Deixando o mundo todo em quarentena